Música De portas abertas há 25 anos, a Drogaria Santo António continua a oferecer um conjunto diversificado de utilidades para o lar. Para celebrar a data, os proprietários Anabela Bastos e Francisco Rendeiro optaram por festejar junto dos clientes fidelizados e importantes para a continuidade da casa. Música Uma tarde emotiva onde os clientes recordaram a qualidade e a atenção com que são sempre brindados em cada visita à Drogaria Santo António. Localizada na Rua Velha de Santo António, também conhecida por Quelha do Marcelino, a Drogaria é conhecida pelos produtos para sanitário, mas tintas, vernizes, colas, perragens, vidros, materiais de construção, decoração, brinquedos e outras utilidades domésticas também podem ser encontradas neste espaço. A variedade é muita e o bom atendimento é garantido. Nesta casa que há 25 anos nasceu e promete continuar a dar bom nome ao comércio tradicional. Música 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 Música